Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes. Já entramos aí, né, de cabeça, peito aberto, no colapso. Estamos entrando de cabeça no colapso, esse é o Colapso Cast. Eu sou Rafael Costa, falando pra vocês daqui da Serra Gaúcha, município de Garibaldi, mais conhecido como Garibolso. Tô aqui com o meu amigo Leandro Bazejo, lá de Porto Alegre. Fala aí, Leandro. Como é que tá, Rafael? Como é que tá, Léo? Pois é, tô aqui em Porto Alegre. Aqui pode ser o quê? Melo Bolso. Porque aqui também, né, Porto Bolso. Tem de tudo, né? Porto Alegre que agora o Melo, ele resolveu fazer cumprir uma lei incrível, né? Que é proibido fazer churrasco em praça. Eu... Eu fiquei com medo de fazer um churrasco na praça ali. Ai, que dá ué. Eu até fui fazer um salsichão com pão aí no domingo passado só por rebeldia, sabe? Não, agora eu vou. Nunca fiz. Agora eu vou. Só pra contrariar. Desobediência civil. É, né? Mas é incrível, né? O tipo de preocupação que ele tem com a poluição. Mas em que se fundamentava isso? Não sei, parece que é uma lei antiga, talvez seja pra não dar pra pegar fogo e tal, né? Não dá pra pegar fogo e tal, né? Não dá pra pegar fogo e tal, né? Ah, é, tem alguma coisa assim. Ah, pode ter. Lembrei daquele urso que tinha nos desenhos americanos que eu via quando era pequenininho, né? Eu botava fogo na... Fazer uma fogueira via um urso assim, com chapéu de... De policial canadense aqui. Ah, é, eu tenho isso. Leonardo Santos, Chapecó. E aí, Guzá? Tranquilo, como é que estão, hein? Ah, por aqui é... João Rodrigo Bolso, né, que é o João Rodrigo. Merenda Bolso, merenda Bolso, querido. Merenda no Bolso, querido. Foi acusado de roubar o merenda das crianças. É, não, foi, mas depois ele... A desculpa dele é que, na verdade, ele não roubou. Ele deu mais merenda pras crianças e aí acusaram ele de ter desviado. Mas acabou não dando em nada isso. Mas por aqui estamos tranquilos, estamos esperando aí. Dia 3, tem show do Raça Negra aí agora, na cidade. Depois de mil anos, está na expectativa aí pra curtir o show. Já está tudo aberto aí? Primeiro show. É, está tudo aberto aí. Eles vão fazer um show meio diferenciado, assim, com cadeira e pá. Agora não vai ter... Mas vamos ver. Apareceu lá com o comprovante de vacinação, né? Eles dá pra... Tinha um... Primeiro show. Está rolando futebol, né? Tem jogo. É, primeiro show depois de três anos. Aqui agora é estádio completo, né? Ah, não tem mais... É, aqui em Santa Catarina, a única coisa que eles fizeram foi exigir a comprovante de vacinação ali. O Raça está tudo meio... Já não tem mais limite. Acho que é 75% das capacidades, mais o cartão de vacinação. Ah, mas então... E aí a mais loucura é que tem um bar aqui perto de casa que ele passou a pandemia toda aberta e fazendo festa. Aí agora que liberaram as coisas, o bar fechou por causa daquela época que abria durante a pandemia. Foram... Caçaram... Caçaram o... O Alvará. Só que agora passaram a pandemia inteira funcionando, né? Agora eles caçaram o Alvará. Nossa, mas que bem feito, né? Era bem feito, mas assim, na época que o cara estava... O cara foi o responsável aí por... Eu acho que eu peguei convite por causa dessa galera aí, porque muito mundo aqui na frente aqui, todo mundo encostando os corrimão. Provavelmente foi por isso, né? Mas... Claro. Agora estão fechadinhos ali. Fechado com o Bolsonaro. Isso aí sim. É a lei do retorno, né? Às vezes dá certo. Carma, essas coisas aí, às vezes dá certo. Pois é. Porque é um materialista... Um materialista espiritualizado, né? É, esotérico. Um materialismo esotérico, né? Sabe que tudo é possível na pós-modernidade, né? Então... Pô, mas eu conheci um venezuelano aqui que ele era anarco-espiritualista também. Marquês ser espiritualista. É, é... É aquilo, né? O cara é materialista, mas faz simpatia. Consulta... É um materialista brasileiro, né, cara? É, claro. Materialismo moreno, né? Até porque nada mais materialista do que fazer uma simpatia. Materialista tropical. Amarrar a boca do sapo, né? Faz parte da matéria, né? Claro. É sim. Exatamente, exatamente. Mas, Guilherme, outra coisa que faz parte da matéria é que é a gasolina, né, meu? E eu queria iniciar a nossa conversa aqui, ó. Vocês... Esses dias eu descobri por que o preço da gasolina sobe. Vocês já sabem por que sobe o preço da gasolina? Você sabe do ICMS? do ICMS? Cara, eu me deparei com um vídeo aí de propaganda de um rapaz aí, um influencer, um influencer, assim, meio coach, assim, da área financeira, que tava propagando o seu curso. Ele é o chará do Leandro aqui. Ele é o Leandro Ruschel. É um influencer bolsonarista. É, já ouvi falar de... Ele, inclusive, tá na... Ele é um dos que tão lá indiciados na CPI da pandemia, né? No relatório da CPI. Ah, é? É. E esse cara... E aí ele faz esse vídeo pra divulgar o curso dele. E aí, ali no vídeo, ele dá ali umas pitadas do que que vai ser. E ele explica como é que... Por que que sobe o preço da gasolina. E eu descobri que o preço da gasolina sobe por causa das falhas. Das falhas no sistema. Sistema do quê? Sistema da bomba? Qual é o sistema? O sistema neurológico dele? Eu sei que tem uns postos de gasolina que os caras alteram ali o negócio que... Tu põe 20 litros e ele se rende 40. É esse o sistema? Não. Ele não diz que o sistema é. Ele fala isso aí. Né? Assim. Ele coloca como se fosse te dar... Vou dar a morte aqui, ó. Eu tô aqui. Começa com ele abastecendo o carro. Dizendo que tá no Brasil, né? Tô aqui no Brasil, abastecendo o meu carro. Ninguém abastece o carro no Brasil, né? Tem frentista. Não é Estados Unidos. Mas tá. Mas ele tá lá abastecendo. Primeira coisa que diz, ó. Quer saber por quê? Sobe o preço da gasolina? Por causa das falhas do sistema. E ficou aí. Por isso. Aí ele diz... Mas não adianta reclamar. Porque não é só a gasolina que sobe. Tudo tá subindo. Ah! Só que ele esqueceu de dizer que tu sobe justamente por causa da gasolina, né? Por causa do combustível. Que a gente tem a alta, né? Os combustíveis eles puxam a alta. E aí ele colocou como se fosse assim, tá junto no mesmo bolo, assim. Tá tudo subindo. Tem uma força da natureza, uma força aí, a mão do mercado, fazendo os preços subirem. E a gasolina sobe com tudo. E aí tu sabe como é que tu fala, Leandro? Tu ia falar. Não, é isso assim. Eles conseguem falar umas coisas sem fazer relação com nada, né? E dizem qualquer merda e tá pronta a explicação. Mas fala completo. Mas tu sabe como é que tu consegue driblar isso aí? Como é que tu te livra do preço da gasolina? Muito fácil. Não abastece. Compra um Tesla. E aí tu... Um Tesla elétrico que não tá bom abastecer. Pronto? É, não, mas não é essa a solução dele. Ele diz assim, ó. Basta tu conquistar a tua liberdade financeira. Ah, uma barbada. Agora sim. Aí tu conquista a tua liberdade financeira. E tu tem a... Quando tu conquistar a tua liberdade financeira, tu conquista a tua liberdade total. Sim, porque se tu estiver rico, tu não pensa nem na gasolina, né? Sim, vou botar quando... Nem no pobre, né? Nem no caviar, isso aí é coisa de pobre, ficar pensando no preço de gasolina. Quando você for um indigente também, tu não te preocupa mais com o preço de nada, né, meu? Que dá na rua, né? Já era. Como é que tu conquista a tua liberdade financeira? Aí tu tem que fazer o curso dele, né? Ah, tá. Aí tu dá a liberdade financeira pra ele. E o curso dele tem um nome fantástico, cara. Cara, eu tenho quase certeza que esses cursos são assim, ó. Ensinando a como fazer um curso. Porque isso pode ser isso, cara. A gente não dá pra pegar trouxa. É, tipo, como é que tu faz um curso pra ganhar dinheiro, ensinando as pessoas a fazer um curso pra ganhar dinheiro. Só pode ser isso, cara. É justamente aquela coisa, assim, quer saber como ganhar dois pilas? Me dá dois pilas aqui. Tá, agora tu faz a mesma coisa. Pega de outro lado. Não, mas o curso tem um nome fantástico, cara. O nome do curso é assim, ó. Eles contra nós. O resgate da liberdade. Quem são eles? Quem são eles? Os globalistas. Que loucura que é. E nós. Aí ele tentando, né, botar... Te abraçar junto com ele, né? Nossa. Tu e o Leandro Ruxo. E o resgate da liberdade, né, cara? Liberdade. E aí ele tem... Ele tem... Pra essa galera, assim... É tudo, assim... Liberdade individual, né? Essa concepção. É aquilo, né? Eu não quero me vacinar. Eu tenho meu direito de não me vacinar. Eu tenho meu direito de... Exato. De andar bêbado dirigindo. De andar bêbado dirigindo. De chamar todo mundo do que eu bem entender. Eu fenei e tal. Botar cadeirinha pra criança, no caso. Não, é isso aí. Mas ele tem um outro vídeo fantástico. Propagando esse mesmo curso. Divulgando esse mesmo curso. Aí nesse vídeo, cara... Tem ele, assim, ó... Num subúrbio. Porque ele mora lá, né? Em Miami, eu acho. E aí ele tá... Ele tem ele no vídeo e o fundo... O pano de fundo dele ali... Um pouco desfocado. É uma rua. Dessas ruas de filme americano aí. Das ruas do subúrbio, né? Aqueles pátios gigantes e tal. Com aquelas casas, né? Aquela grama verde. E uns carrão estacionados. Com as bandeiras dos Estados Unidos. Com aquelas bandeirinhas penduradas nos carros, assim. Ok. Aí ele tá lá no curso dele. No curso dele, ele vai dar valores... De soberania nacional. Americana, é. Soberania dos Estados Unidos, né, cara? E ele vai falar da família da soberania nacional, cara. Da família também. Da família da soberania nacional. Família dele, no caso. É, família dele. De como a gente vai sustentar a família dele. E uma outra coisa fantástica. Que é um outro valor nacional. Um valor brasileiro. Que é a livre iniciativa. Poxa, ele ser pobre por iniciativa própria, assim. Eu sou, né? Por mais que eu tente, eu não consigo. Não. Eu não quis ser rico ainda. Eu não quis me libertar. Eu acho que foi isso. O mindset tá equivocado. Sim, sim. Não. E os caras, eles têm esse... Essa... Esse... Apreço, né, cara? Eles tentam resgatar aí uma... Uns valores da independência dos Estados Unidos, lá, né? Sei lá, dos... Dos Thomas Jefferson, lá. Dos George Washington. E tentam dar uma cara brasileira pra isso, assim. E tentam de toda maneira... Estão falando com o Pá de Washington, né? Com o Pá de Washington. E o George Washington não estão se entendendo. E, não, é fantástico, assim, o... Essas ideologias. E aí eu falei do... Eu falei dessa aí do... De dirigir bêbado, né, cara? E é justamente isso que o... Que um presidente do Novo, de Joinville, Ele tava defendendo num... Né... Numa postagem. Né? Numa... Na verdade era numa entrevista, né? E tal. Era uma postagem com a entrevista dele. E que era exatamente isso, assim. Que ele... De acordo com os princípios dele... Pô, tu tem liberdade. De beber e dirigir, né, cara? O policial também vai ter liberdade de parar, de multar e de... Tiver até o carro te prendendo aí, tá? Tem a liberdade de atropelar alguém, né, cara? De atropelar um ciclista e de não ser preso por isso. É uma loucura, né? Os caras confundem tudo. Aquele cara que agora até me lembrei, né? Do cara que atropelou os ciclistas ali na Gisele do Patrocínio. Ele é um bolsonarista antes do Bolsonaro, né? O Bolsonaro já andava por aí, né? Exato. Mas vê que esse clima já tava instalado, né? Tu tinha essas figuras. Elas agora só tão mais em evidência. Naquela época, a guerra na internet ali, que rolou depois, né? Nessa época, nesse caso que o Leandro tá falando aí, que foi em 2011, né? O Ricardo... Ricardo alguma coisa o nome do cara. Funcionário do Banco Central, né? Isso. Tu vê que aí... Cara, ele tava ali no... No carro dele, né? Na rua. E tinha uma manifestação de bicicleta. Naquela época... Tinha muito em Porto Alegre. Que era Massa Crítica, que chama, né? Isso. Naquela época lá. E que é o povo de bicicleta. Mas é... Ocupando a via. As bicicletas, elas são permitidas de ocupar a via, né? Elas são mais um veículo ali e tal. Que tem que... Aliás, tem que ocupar a via. Não pode ocupar a calçada. E o... E o cara lá não quis mais. Ficou impaciente, né? Uma trânsito, isso. Um engarrafamento, né? Você vai ficar impaciente no trânsito. E aí o cara se achou na liberdade de atropelar as pessoas ali, né? Ele se sentiu ameaçado. Ele ficou forçando ali. E aí as pessoas xingaram ele. E aí brigaram, não sei. E aí ele disse que se sentiu ameaçado, né? Que é o papo dele. E aí quase matou... Dezenas de pessoas. Sim. Fez um strike ali, né? Com as bicicletas ali. Sim. Foi uma loucura. Era uma cista. Era mais ou menos pra esta época. Até do ano, eu acho. Homicídio múltiplo. Homicídio múltiplo. Aí tu pensa assim, ó. A mentalidade desses caras. Qual é a utopia deles? Então assim... Se eu puder ter um tanque de guerra, né? E passar por cima dos carros. Eu tenho liberdade pra isso. Eu tenho meu dinheiro, né, cara? Eu conquistei o meu dinheiro. Comprei o tanque. E, ah, esse trânsito aqui tá muito ruim. Vou passar por cima dos carros. E passar por cima dos carros. A liberdade é a liberdade desses caras aí. Eu não gosto de dizer... Eu não gosto de usar esse termo, né, cara? Mas é o anarcocapitalismo, né? Mas é. E eles se intitulam também... E pelo menos esse grupo da Argentina aí... E o cara até se elegeu agora, né? Nas eleições argentinas. Eles se denominam libertários, né? Libertários, né? É. E esse cara é isso, né? Ele deu umas declarações. Ele tem umas coisas... Até nesse lado, parece que... Dessa moral sexual nem é tanto, né? Ele até alegou que teve relações com... Três, quatro pessoas ao mesmo tempo. E papapá contou umas histórias. Mas no resto é isso, né? É o direito de andar armado. De dar um tiro na cara do cara que me incomodar. Ou que me trancou no trânsito. Né? Não. E nisso a gente chega em outra questão. Que eu vou perguntar pra vocês. São interligados essas questões. Como é que vocês acham que vai ser o Enem com a cara do Bolsonaro? Eu acho que vai botar a capa na capa da prova e a cara dele. É o único que eles vão achar, né? Não, mas eles não vão conseguir. Eles já não conseguiram, né? Essa prova já vai ser... O que era isso? O tentado eles não conseguiram, né? Mas aí o cara falou... A cara é a cara da competência. A cara da pontualidade, da seriedade. Não, não... Eles tinham alterado 24... Eles tinham retirado da prova 24 questões, né? 13 acabaram tendo que voltar. Mas cara, tu imagina assim, ó... Que condição tu vai fazer a prova... Eu imagino que isso pode dar. Depois uma enxurrada de ação na justiça, né? De ações na justiça. Porque certamente vai ter questões ali completamente enviesadas. Eu não sei até se vai ter questões enviesadas. Porque esse banco de questões, ele já tem um tempo. E tem que ser desse banco. Então eles não têm como pegar de um bolsonarista uma questão. Só que eu acho que eles se ultraram. É tipo, ah, você está falando muito de ditadura, muito sei lá o quê. Vamos tirar isso aqui. Só que mudou a dificuldade da prova também. Por isso que eles tiveram que voltar às questões. Porque mudava muita coisa. Descalibrou, né? Descalibrou porque tem aquela coisa das questões fáceis, médias e difíceis. E aí... É uma... É uma... Eu imagino assim, cara. A prova com a cara do Bolsonaro, eu imagino assim. Tem a questão A, B, C e D e E. Assim, tipo... O movimento de votação da Terra é responsável por qual fenômeno? Sei lá. Aí letra A, dias e noites. Letra B, sei lá, as passões do ano. Aí letra E fica em branco. E tu bota a resposta que tu quiser ali. Marca. E fica certa, né? Eu acho que só vai ter que... Nós só vai ter a letra B de opção, que é B de Bolsonaro. Ele vai dizer que o movimento de votação não existe, porque a Terra é plana, né? Isso. E tu coloca a letra E. Não, não acredito nisso. É o que eu acho. É a opinião... Não, o cara está certo. É o que o cara acha. Não, mas é porque pela essa lógica... Ele vai lá o Monarque para corrigir a prova. O Monarque é o corretor das redações, né, cara? O corretor da opinião. É a opinião nazista, não. Liberdade de expressão. Aprovado. Ela está máxima. Aprovado. Só não pode falar com o Monarque. Só não pode falar com as empresas que têm direito de tirar o patrocínio. Aí já não é liberdade de expressão. Aí é crime. Eu acho que o tema da redação vai ser sugerido pelo Carluxo lá, né? Definir o tema. O Carluxo é a redação, aquela meio dadaísta, assim, né? O Carluxo está escrevendo frangos aleatórios ali, um gerador de lenda. Ele é o Nostradamus, né? Com aquela linguagem enigmática. É a redação do Carluxo. É difícil entender o que está... A redação do Carluxo. O Carluxo só pode ser código, né, cara? O Carluxo traduzir aqui. O Carluxo fez... Eu sei que o... Ah, não. O Dudu Bananinha, ele é policial federal, né? Fez concurso. O Flávio fez alguma faculdade? É advogado, parece. Advogado. Eu acho que isso é tudo muito direito, essa galera aí. Mas o Carluxo também, será? Claro. Deve ter feito letras javanesas. Deve ter feito... Que me diferenciaram. Carluxo é difícil. O outro, eu não sei o que faz. O outro é Gamer, né? O 04, né? É Gamer, é Gamer. É Gamer agora ele... Mas ele foi expulso lá da Twitch, lá. Acho que ele... Não sei se ele ainda está nessa... Nessa vare aí. Porque parece que cancelaram ele lá dos... Esse negócio de streaming de videogame. E olha só. Nisso aí, a gente entra no outro assunto. Que é o... Bolsonaro no Partido Liberal, né, cara? Porque é da liberdade, né? Pois é, mas ele não vai conseguir, né, cara? Ele foi... Aqueles caras não são bobos ali, né? Aquele Valdemar tem anos de estrada. Será que o PL viraria um PSL, assim? Porque o PSL não tinha nada a ver com o PSL de agora, né? Ele era um partido pequenininho ali. Era o partido do Wofferman, né? O Fábio Wofferman, esse. Ele era do PSL, eu nem me lembrava mais. Ele deixou o PSL quando o Bolsonaro entrou em PLL. Porque ele é um liberal de verdade. É, ele deixou o PSL. E aí virou esse partido nazifascista que é hoje, né, cara? Esse bagulho assim. Pois é, não. O PL, não que não tenha uns fascistas, nazifascistas lá dentro. Isso deve ter, né? Mas, na verdade, esses caras têm altos interesses regionais. Eles não estão nem aí para o Bolsonaro, na verdade, na hora que apertar, né? Sim, eu acho que parece que o Bolsonaro tinha colocado como condição o Flávio ou o Eduardo se o Bolsonaro ser o presidente do partido em São Paulo e os caras não aceitaram. É bem isso que tu falou. Tem uns caciques regionais ali que não vão abrir mão, né? Claro. E esses caras, eles vão estar com o governo que ganhar também, né? Então eles não vão pegar e dizer, olha, Bolsonaro, toma aqui, faz o que tu bem entender do partido, né? Porque depois... É pequena. É, e como eles... Eles também têm um cálculo ali de que o Bolsonaro pode não ter nenhuma chance eleitoral no ano que vem, né? E aí vão ficar como? Não, eles não vão ficar fora, né? Os caras... Agora o PL parece que tem 40 deputados, né? Daquele bloco que eles chamam ali de centrão, eles são dos maiores, né? Então imagina, 40 votos, essa reforma... Reforma, não, essa medida aí dos precatórios não passaria, né? Sem o apoio desses caras. E também se eles quiserem sabotar eles, tiram o Bolsonaro, né? Porque na verdade ele come na mão deles ali, né? Com aquela história das emendas e tal. Até pedido de impeachment, né? É. O PL, ele não vai deixar de ser esse partido aí, né? Porque esses caras, a ideologia deles é aquilo que a gente chama de fisiologismo. Sim, eles estão sempre, né? Com quem tiveram. Na verdade eles sempre estiveram, né? Desde a redemocratização. Desde antes eles estavam com os milicos também. São os mesmos caras que eram da arena, né? O Valdemar da Costa Neto tem origem, né? Tanto que ele é o neto, né? Antes dele teve o Valdemar Pai e o Valdemar. E todos já... O Valdemar, Valdemar mesmo. É. Caralho. E aí estavam, já... O vice do primeiro governo Lula era o PL, né? O segundo governo Lula, eu não sei. Não, no Lula... As duas vezes foi o José Alencar, né? O Lula. E depois com a Dilma que mudou. Aí eles botaram o Temer, né? Aí o PMDB que é um PL, mas... De gripe, né? De gripe. É um PL por mês. Foi aí. Fala, fala, fala. Não, fala, fala. Eu ia mudar de assunto. Não, e... Mas... Mas assim... Existe a possibilidade de... De isso não acontecer, né? E aí o cara precisa de um partido até... O cara precisa de um partido até abril. Mas tem tempo ainda. O pessoal já falou que não vai, né? O PCdoB também não. Não sobra muita coisa. Mas ele tem o... Será que não consegue fechar com o pessoal? Não, ele falou... E o pior é que o pessoal do pessoal respondeu. Falou, não, não tem espaço pra você aqui. Pô, é. Não tá com capaz, não. Os caras não aceitaram. Mas assim, ó. Com o PCO pode ser que ele feche. Porque o PCO agora tá com o Boulos, né? Eles dizem que o Boulos e o agente da Cia. Nascia, é. Cara, um troço assim... Fecharam com o Neymar e contra o Boulos, né? Até o 7x1, eles botaram na conta do Boulos. Pois é, cara. Até o 7x1 da Alemanha. Que o Boulos foi fazer protestos. Desestabilizou a seleção. Que era do governo Dilma ainda. E aí o Brasil tomou o 7x1. Porque tava balada a seleção. Por causa dos protestos do Boulos. Isso tá escrito no site dos caras. Isso, não é. É uma matéria. É uma série de matérias. Eles tão fazendo sobre o Boulos. Como a gente infiltrar na Cia. A página do PCO é 30% Neymar, 30% Boulos da Cia e o resto Lula, né? O PCO pegou um filão na internet aí, né? Eles tão crescendo um monte de... Então, eles têm transmissão pelo YouTube. Tem essa página deles e tal. Tem até comentarista de futebol. Tem programa de futebol. Exatamente. Eu lembro do PCO, lógico, no movimento estudantil, né, cara? Lá era sempre dois malucos. Pois é. Quando eu tava... Sempre mais que dois? Quando eu tava na graduação, cara. Tinha um casal. Os dois eram do PCO e tal. Cara, e aí o casal se separou. Acabou o partido aqui, né? É, eu lembro da Assembleia. Uma Assembleia que teve dos estudantes da URGS ali na RU. Aí, quando vê, sobe dois senhores, né, cara? Dois senhores. Tava escrito pra falar, né? Aí eles pegam o microfone. Nós da Juventude Revolucionária. Os caras tão meio passadinhos já, né? Tão reivindicando ainda a juventude. Tranquilo, né? E sempre o... Sempre do campus colado, os cartazinhos, assim, convidando pro acampamento de verão. Vai acampar lá, vai estudar o Lênin, vai estudar a Marx, o acampamento de verão do PCO. Mas o melhor é o Réveillon deles, que é o Réveillon de gala, né? Réveillon de gala. Réveillon de gala. Atrás de gala tem o discurso do Rui Costa Pimenta. Tudo por um vídeo de gala. E aí depois todo mundo come, dança, um traje de gala. Infuzila os indentitários no paredão. Aí convida o Neymar pra fazer um... É isso. Não, mas é, olha, é impressionante isso que tu vê, porque eu acho que esses caras são necessários, porque pelo menos eles divertem, assim, né? Porque senão as loucuras ficam só do lado da extrema direita. Então tem que ter, também, assim, um zonático mais esquerdo, né? Só que eles exageram, né? Que é difícil até de tudo. Não, eles estão parelho com aquele cara da Nova Resistência. Esse cara da Nova Resistência também tem umas viagens ali, cara, que é impressionante. Agora eles estão com o Aldo Rebelo... É aquele cara que era do PC do meu? Aldo Rebelo? Aldo Rebelo, do Código Florestal, eles estão com esse cara aí agora. Ah, sim. E esse aí é candidato, né? Ele até lançou um livro aí, que era... Eu acho que era o quinto movimento dele. Dá toda uma explicação das origens do Brasil, que vai vir nos vários movimentos e pá, pá, pá. Ele se mete a fazer alguma coisa assim. É, hoje eu ouvi uma reportagem dele falando desse quinto movimento. Aí tá uma foto dos caras da Nova Resistência com o Aldo Rebelo, assim, ele de chapéuzinho, assim. E... Falando desse livro aí do quinto movimento. Mas então o cara deixou o PC do bem? É, ele tava no... Qual o partido que ele tá agora, mano? Cara, é um partidinho desses nenícos aí que pode ser... E que é um partido que pode ser tanto de extrema-direita quanto... É, sim, sim. Sair pela esquerda, eles vão... Tem umas coisas, né? E quem lembra do... Quem lembra desse cidadão aí na época do... Que ele era ministro do meio ambiente... Do meio ambiente, né? Ele foi ministro de várias coisas ali, né? Acho que ele chegou a ser de ciência e tecnologia, né? Foi, eu acho que sim. Foi dos esportes e foi da defesa, né? Isso. Também. E aí ele era... Mas ele ficou bem marcado com essa defesa do código florestal, do novo código florestal, que diminuía a área de mata ciliar, né? Entre outras coisas. Sim, não, e... Ele... Essa ideia dele do livro ali, do Quinto Movimento, eu ouvi uma entrevista dele também, né? E aí ele se mete a fazer uma coisa, uma análise histórica, sociológica ali do Brasil e tal, e tenta dizer que agora o Quinto Movimento, que tá pra nascer em função da conjuntura atual e tudo mais, e ele é o cara que pode liderar esse Quinto Movimento, inclusive, né? Que seria o de autonomia, libertação, autodeterminação do povo brasileiro. É uma pretensão, assim, grande, né? Tanto teórico-explicativa, como de realização dele, né? De ser capaz dele de ser o cara que vai liderar o tal Quinto Movimento. Não, essa é a malva pra mim. Mas vê que eu... Me parece assim que tudo entra numa coisa um pouco... Esse discurso, né? Um novo movimento, é uma coisa meio fascista também, né? Essa coisa do movimento, vamos avante e tal. Mas tem uma coisa meio assim, ó, que tem esse cara, que tem esse papo que você tá falando aí, que tem um pouquinho do PCO, e que tem um pouquinho desse nosso amigo Leandro Ruschel, do... esse bolso... o influencer bolsominion, né? Desses papos de financeiro, coach e tal. Que é uma coisa meio de seita, né? Não lembra uma seita, o negócio assim? Não, é, eu acho que tem um pouco essa pegada aí, né? Meio religião, meio de... Porque eles vão salvar, né, cara? Meio messiânico. Eles têm a chave pra ti, né? Eles vendem, né? Uma espécie de sonho, né? É o mesmo discurso aí das igrejas, né? Também, né? Olha, o culto lá da prosperidade e tudo mais. Enfim, vendem uma... Uma esperança, né? E num momento de desesperança total, tem um monte de gente que vai atrás, né? Cara, no final das contas, tem de tudo, né? Não, não, é bem isso. Mas, gurizada, o Leonardo me falou do... Aquela hora, falou do compadre Washington. E eu tô aqui com a nova letra, da letra do Tchon Lombaí, do El Tchon. Qual? Não, não, é um som novo. É uma música de protesto, né? Que os bolsominion ainda não viram essa música, mas quando vê... Quando se derem conta do que tá acontecendo, vai ser tarde demais, né? O Brasil já foi formado. Como é que é, Paulo? O que é a música? O nome da música é El Tchon em Yara. Em Yara. Yara é um lugar, pelo jeito. A letra diz assim... Esse paraíso tá de pernas pro ar. De um lado, ratatá. E do outro, tchá-tchá-tchá. É coqueiro com granada. É swing com porrada. No poder tem ditador, mas ele não tá com nada. Olha aí. Pá de morro. Vai ser sensível. É assim, não tá. Rapaz, ele não tá com nada. Não tá. Rapaz, ele não tá com nada. Eles querem que eu diga... Sim, senhor. Eles querem que eu diga... Sim, senhor, eu obedeço. Afinal, é como dizem. O paraíso tem o preço. E aí fecha com isso aqui, ó. Não vou, não. Prepara, não para. Mostra a cara. Minha joia rara. É a guerrilha na ilha. É o Tchã-Ingiara. Bora, cara. Eu acho que é um chamado pra levantar o povo, né? Vai, isso aí vai ser a música do carnaval 2022, cara. Agora vai, agora vai. Cara, tira o pé do chão. Tô chamando o povo aí pra guerrilha. Agora vai, cara. Agora vai. Se pegar essa música no carnaval, agora já era. Não, o bagulho é assim, ó. É Cuba na veia aqui, ó. Pra segunda regra, não tem outro jeito, não. Tem que conhecer a ilha na palma da mão. Ah, não. É, eu acho que eles botaram isso aí da ilha pra dar uma disfarçadinha. A gente tá falando de Cuba. É. Não, não. Tão falando de Cuba. Não tô falando do Brasil. A gente tá falando em Cuba. A gente tá falando em Cuba, né? Nada a ver aqui. O programa da Record, eles não vão ir, né? Vai ter esse problema pra eles, né? Não, essa música aqui vai estar no... Nem na Jovem Pan. Já deve ter vídeo do Brasil Paralelo falando dessa música aqui. Mas em cima, ela quer... Essa aí, eu vou... Ela quer dominar a nossa juventude e tal. A música já tá lançada, já, cara. Eu ouvi isso aí. Tá, já tem no YouTube? Sim, sim. Ah, isso, né? Eu sabia que... Eu vou lendo e fazendo a revolução e pá. Puxa, tinha uma pegada histórica já, né? Eles já fizeram Brasil com Egito e tal, né? Ah, é? Agora tem essa pegada também mais revolucionária, né? Também eles acreditam no movimento da história. Os caras também são marxistas aí, né? É, eles são decoloniais ainda, né? Brasil com Egito. Não é Brasil. É, não é Brasil, New York e tal. É, é bem, né? O Neal não vem ali, os caras. Total. E aí não tem mais a loira e a morena. Tem três mulheres ali. Tem o cupom de Washington e o Beto Jamaica. Dos antigos. Não tem o jacaré? O jacaré não tem mais? Não tem o jacaré. Tem mais um outro magrão. O jacaré ainda é com o Didi, a última vez que eu tive notícia. O jacaré deve ter saído por causa dessa música, né? Não gostou. Claro. Não, cara. O jacaré tem o que eu sei. A última vez que eu vi o último programa de fofoca que eu assisti, ele estava morando no Canadá. Porra. É, país de, né? Primeiro mundo. Não é culpa. Não é culpa. Isso. Ele vive uma vida pacata no Canadá. Achei aqui na internet. Como todos os canadenses, né? Todos os canadenses. Como qualquer canadense. Um beijo pro jacaré, se ele nos ouvir, né? Vai mandar um salve aí pro jacaré. Se quiser participar e dar tua versão da história. Não, eu curti esse som aqui. Eu curti, cara. Esse som que vai abalar o... Mas tu vê, né? Que a resistência sempre vem do Nordeste, né? Enquanto os sertanejos ficam ali babando o ovo do Bolsonaro, pelo menos os baianos fizeram uma música de protesto, né? Que vai chegar no povo, né? Só a Marília Medoço que estava na resistência. Mas o resto, o resto tudo era... É, não, eles são tudo bolsominion, né? Mas imagina se essa música pega no carnaval agora, cara. Pega no verão aí. O axé de protesto. É a queda do Bolsonaro em pouco tempo. Pois é, porque este ano vai ter carnaval, né? Vai ter. Já está liberado no Brasil inteiro aí. É porque ano passado, os hits do carnaval... O carnaval foi aquele menor, de menor lá, daquela música do... Porque ele falava da cerveja, da bebê, é... E tinha um... Cara, eu nem lembro mais. E os... É, eu não me lembro nem mesmo. E os parâmetros da pesadinha. E foram os hits do carnaval agora. Ah, eu lembro, cara. Foi o... Tinha o... O diabo empurrando Jesus... Jogando Jesus... Batendo em Jesus Cristo, assim, no carnaval, não lembra? Mas foi ano passado? Eles carregando uma cruz e um diabo chicoteando Jesus. Mas eu acho que faz mais tempo isso. Foi 2019, eu acho. Pois é, o ano passado estava... Carnaval de 2020. E aí os crentes estavam dizendo que aconteceu a Covid por causa disso. Ah, é assim, de 2020. Não, foi... É isso, 2020. É, 2019. É, 2021 não teve carnaval, né? Claro, aí o povo brasileiro foi castigado porque fez isso, né? Ah, sim. No primeiro carnaval do Bolsonaro, os caras fizeram o Golden Shower, né? Que ele... Olha o que é o carnaval e tal. Isso. Que liga que a frase que ele colocou junto era isso, né? Não quero lhes dizer nada, mas olha... É, era tão ruim. Fala lá. Teve um terraplanista que 2019 pra 2020 ele fez um vídeo sobre o eclipse. Um eclipse que teve. E aí ele falou assim, eu não... De acordo com os meus estudos, algo muito ruim vai acontecer com a humanidade nos próximos anos. Ele falou isso. Aí, cara, teve a Covid, cara. Meu, o cara... Pô, o cara acertou, viu? Falo mal dos terraplanistas. O cara acertou... É, dos próximos anos, né? O cara dá uma chute largo, né? É. Agora o cara acertou. Um dia, um dia vai acontecer uma coisa muito ruim. Muito ruim no mundo, pô. Acertou. No mundo, o cara não dá ideia da localização exata, né? É, no mundo. É, só que aí os caras ficaram... Viu, o cara tá certo, olha só. Foi no mundo inteiro, o cara acertou, cara. Estudioso, pago. Mas vocês falaram do Bolsonaro aí, ele odeia o Brasil mesmo, né, cara? Ele odeia o Brasil. É, o carnaval, né? O carnaval é o maior exemplo, assim, né? O ódio dele ao brasileiro, às coisas do Brasil, né? Aí agora ele tava dando entrevista lá no Catar. E aí tu vê, assim, os exemplos que ele dá, né? Ele parece, assim, ele é o tio do churrasco, né? Ele é um brasileiro de classe média comum, assim, né? Não parece que ele é um chefe de Estado, né? Porque, assim, é... Olha só, a gente tá aqui, esses países aqui são pequenos, né? Altamente desenvolvidos. Olha só, como é que esses países conseguem isso? E nós, né? Nós, no atraso que nós estamos, o presidente do país falando. Sim, é. E outra, né, cara, os caras tão fazendo essas... Aquele cara da malhação lá, tava assinando um documento lá com os caras. E o Bolsonaro filmando com o celular, cara. Porra, meu, o bagulho tinha 50 equipes de televisão ali. O cara parecia um... Uns erruelas, né? Com o celularzinho, filmando o cara, meu. O que é isso, cara? Não, é uma... Uma jequice total, né, cara? É uma coisa, assim... E ele entra num deslumbramento que as coisas são feitas pra ele, né? Que, na verdade, não é pra ele. Não é pro Bolsonaro, pro Jair. É pro... Pro Brasil, né? Pro Brasil, né? O cara é presidente e tal. Daí ele... Olha o hotel que eu fiquei. Não, não é tu, meu amigo. E eles são assim, né, cara? Eles são deslumbrados, né? Como todos esses que estão com ele, né? É aquela mago, o cara rancoroso, que era um zé ninguém, um desgraçado. Burro, na verdade. Aí se sentia injustiçado, né? E não aceitava... E, aliás, isso é um espírito que anda por aí, né? Santa Catarina, agora de novo, né? Aí na terra... E eu vi uma notícia hoje que tá tendo eleição da OAB, né? Aí olha a viagem dos caras. Teve uma chapa que foi cancelada porque a chapa tinha mais mulheres do que homens. E aí o estatuto diz que não, tem que ter paridade. Tem que ter 50% e 50%. Então tinha 53 mulheres e 47 homens, uma coisa assim. Na nominata, tô com uma nominata grande ali. E aí os caras, não, não. Cancela a chapa, tá... Essa aí tá impugnada. Os caras inverteram a ideia da paridade, né? Que era justamente a vida em que não teve mais homens e ninguém falou nada. Agora tem que... Daqui um pouco eles vão querer fazer assim, ó. Aquela coisa do acesso universal vai virar cota pra branco, tu entende? Já não. Eles vão entrar nas cotas. Aqui no acesso universal só pode branco. Porque são coisas assim, né? Tu distorce tudo, né? Tu pega uma lei que diz, não, tem que ter uma paridade. Aí não, ele tem mais mulher que o homem não pode. Ah, é. Hoje eu ouvi uma entrevista da Carla Zambelli, da Jovem Clã. E aí ela tava... Parece que ela foi processada por um post que ela fez, que ela colocou o Mandetta e o Moro com blackface, assim, pra... Ah, que eles vão concorrer agora à vaga. Ah, aham. Foi a Bia Kicis que fez isso, não foi? Isso, a Bia Kicis. Aí ela... Aí tá, daí os caras... Ah, pois é. O que que tu acha disso? E aí ela... Não, isso é um absurdo. Você quer? Porque eu não posso ter opinião. Aí ela falou assim... Tem um monte de gente da esquerda aí que defende a pedofilia e não é preso. Aí o cara... Tá, mas quem defende? Ah, um monte de gente aí, né? Tá, mas quem são os caras? Ah, um monte de gente aí que defende aí. Aí os caras falam... Aí fica difícil, né? Tem ninguém defendendo isso aí, né? Ah, parece meus alunos. Ah, mas com quem... Quanto que o Lula roubou, tá? O Lula roubou quanto? Aí dá. Aí não sabe. O que foi exatamente que a Dilma roubou? Não sabe também. Mas eles falam que a Dilma roubou, coitada da Dilma, cara. A Dilma é, viu? Coitada da Dilma. Ela saiu nem foi por causa de roubo, né, cara? Se fosse roubo, é as pedaladas que o Bolsonaro não é nem pedalada. É chute na porta, é... Sim. E essa coisa aí dos precatórios é um absurdo, né? Quem tinha alguma coisa pra receber... Imagina, né? Imagina se isso fosse com a Dilma. Ou se fosse com o Lula mesmo, né? Sim, chamar de calote. Chamar de um monte de coisa, né? É, e a própria imprensa, né? Criticou, mas criticou até ali, né? Também ninguém criticou muito. Ficou. E não era um problema, pô. Sua família tinha que aumentar mesmo. Mas ainda, olha o jeito que é, né? É temporário. Não, mas é. E parece que vai ficar uma galera de fora, né? Porque tem um novo cadastro, tem todo um lance pra... Com esse recurso, um monte de gente que tem vai sair, aí vai entrar outros. Não, é... E aí, aí, saiu 25 milhões, né? Que daí tava um... Calculando ali que vai ter uma galera, assim, em determinadas regiões. Isso vai ter um impacto, assim, que... Porque, tá, vai ter gente que vai ganhar 400, vai ter um monte de gente que vai sair do programa. E aí tu desequilibra totalmente, né? Sim. E fora as famílias que tão recebendo, que vão parar de receber, né? Não, e é um corte abrupto, né? Imagina, tu tava ali recebendo... Por bem ou por mal, venho, né? O ano passado e este ano, recebendo alguma coisa. Às vezes menos, alguns meses sem nem receber. Mas daí vem um corte abrupto, né? E esses 400 reais também não adianta nada, né? 400 reais no ano passado era uma coisa. Hoje em dia, 400 reais não é nada. Daqui a três meses vai ser nada mesmo, né? Ah, e fora que acaba com uma política de Estado pra um programa bizarro. Sim. Tem prazo e não tem recurso, é muito louco, né? E que tu não sabe muito bem como é que vai ser o controle, como é que vai ser o acesso das pessoas, quem vai poder se manter. Não, é uma confusão total, né? Com tudo, né? Que esses caras fazem. É aquela coisa da destruição, né? Essa coisa aí do Enem. É a mesma história, perde a credibilidade das coisas, né? O Enem... O Enem que é um negócio que já é meio complicado, né? Porque é um troço nacional. Qualquer merdinha dá um problema pra todo mundo, né? E aí os caras lancam pra dizer, cara, o que vai dar de merda isso aí? Não funciona direito. E um monte de coisa é vinculada ao Enem, né? O ingresso hoje, aqui onde eu trabalho, é só o Enem. Só o Enem, né? O ProUni era o Enem, o outro financiamento educativo também era um monte de universidade, como a tua, por exemplo, é só o Enem. E aí se a prova não é séria, volta os vestibulares e aí aquela... Tem um prazo curto ali de... Porque é agora, né? Daí depois, ali, janeiro, fevereiro, já... Março já tem as matrículas. Se der qualquer problema, cara, já era, já, já. Claro. E aí tinha o Sisu, né? Que é ligado ao Enem, né? Que o cara pode concorrer... Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, que era um negócio interessante, né? Aí deve ter vários alunos de fora também. Eu tô com uma turma que tem gente do Maranhão, da Amazônia e São Paulo, uma galera, assim, de diferentes lugares, assim. Isso muda a cara dos lugares também, né? Porque aí própria é o Chapecó, né? Que é uma cidade interiorando, que tem todo esse reacionarismo aí. É, o maior ódio dos bolsonaristas aqui é o pessoal da universidade, né? Odeio o pessoal da universidade, porque... Gente diferente, gente, né? E eles estão bravos porque vem muita gente de fora. As pessoas, como dizia lá no bairro, que os caras não queriam a estação do trem. As pessoas diferenciadas, né? É, mas tem vários relatos já de casos de violência policial contra os estudantes, que os policiais falavam, ah, mas vocês são da onde? Estudam o quê? Se fosse coisas assim, sabe? As pessoas só podem ser de humanos, pode ser essa galera aí. Não, é... É, vamos ver. Será que o... Vamos ver se o Brasil resiste, né, cara? Até agora tá resistindo, né? Ah, agora tá... Esse apoio do compadre Washington agora vai, né, cara? Não, mas eu digo... Deve estar vacinando mais que os Estados Unidos, saiu uma manchete. Proporcionalmente, eu acho, né? Deve ser proporcionalmente. O Brasil não é o SUS, né, cara? Não é o Bolsonaro, né? É. Ou seja, assim, a estrutura do Brasil tá resistindo a esse ataque que havia para o próprio presidente, né? É, porque ele não conseguiu destruir o SUS, senão nem isso a gente teria, né? É. Não deu tempo, né? A pandemia acabou me impedindo, porque... Acabou até fortalecendo o SUS, né? Porque, de uma certa maneira, né, porque... O Manetta queria isso, né? Já era inimigo do SUS, né? É, sim. Não, aquele outro cara... O cara que é hoje, ele disse que ele nem sabia o que era o SUS. Eu não sei o que é o SUS. O que é o SUS? O fazuelo, né? Sim, o fazuelo. É, a pandemia veio pra mostrar que o neoliberalismo não tem como dar certo, né? Não tem, olha, se não tivesse a mínima estrutura, que é a de SUS e mesmo aqui das universidades ali, pra fazer as pesquisas, esses institutos e tal, que é tudo dinheiro público também, né? Sim, porque agora tem um monte de... Eu acho que tem duas ou três vacinas nacionais que estão pra sair, né? Porque a gente pensa, agora, agora já é tarde. Não, ao contrário, porque vai ter que vacinar a galera todo ano, vai ser que nem H1N1, vai ser de gripe, né, sazonal, e aí os povos daqui a um, dois anos, tem uma vacina nacional toda produzida aqui, é uma vantagem, né? Claro. É uma criativa, né? Uma indústria que nem tinha mais aí, né? Todos esses insumos aí vêm da... Nenhum da China, né? E era uma coisa que se produzia aqui. Agora, isso aí é um debate, né? Agora, do capitalismo pós-pandemia, né? Que é a coisa da regionalização, de voltar a ter isso, né? Porque não tem mais. Todos, quando deu o início da pandemia, que teve aquela coisa da crise das luvas, das máscaras. Máscaras, é. Tudo dependia da China, né? E a China tá fechada, né? É. Tanto é que no Brasil demorou um tempão pra ter máscara e EPI no hospital público, né? É, que essa era aquela lógica, né? De descentralizar e tal. Que imperou, né? No capital aí, né? É engraçado, né? Só que isso é um movimento longo, né? É, né? De indústria nacional, né? Pois é, né? Porque isso desapareceu, a China concentrou mesmo. Mas isso é em todos os países, aconteceu. A própria Europa e tal. Ficou... Sim. Sim, as empresas foram tudo pra China. É. Como foi uma época, né? Que esses países se desindustrializaram, assim. Saem da Inglaterra, vão pro terceiro mundo, né? Industrializa o terceiro mundo e tal. Depois foi pra China, né? Enfim, que atrai toda aquela parte, né? Mas aí tu tem um problema como esse, né? E aí uma... Claro. Qual será a solução melhor, né? Tem umas coisas que são meio estratégicas, né? Não, é. Gurizada. Vamos indo pra nossas considerações finais. O que vocês têm a dizer desse papo espetacular? Ah, eu acho que tinha que trocar aquele touro lá pra uma vaca magra. Tá feia, porra. Até essa que a gente não falou aí. A gente não falou aí, Zé. Do touro. Do touro. Que inclusive tá com um caso aí de problema de propriedade intelectual aí. Parece que os caras... Que deram uma copiada lá do de Nova York. Não falaram nada pro artista lá. O cara tá meio puto aí. Tem que avisar o artista que criou a Estátua da Liberdade também pra vir aqui. Pegar o cara da van, né? Esses dias os caras do Sensacionalista largaram uma que era... A estátua da van tá conhecendo a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade tá conhecendo o touro de ouro. Parece que eles tão começando a se conhecer. Porto Alegre já foi visionária nisso, né? Teve uma vaca, né? É, a vaca em vários lugares. Ali a da rodoviária não tem mais, né? A última vez que eu fui eu não tinha mais a da rodoviária. Teve uma exposição, né? Da Calpa Rain. Calpa Rain. Calpa Rain. E tinha várias vacas pela cidade. Pô, pelo menos uma vaca pita. Vaca gordinha. Igual aquele touro que tem no Brasil desse jeito aí, cara. Não, eu nunca vi aquele touro ali. Muito menos de ouro, né? Os caras, é uma coisa assim, eles encarnam a coisa do corno, do Bolsonaro, né? E aí eu boto um touro lá no Chile Púdico. Mas no chifre é impressionante. Nacionalistas brasileiros tão devendo aí, né? Tão devendo aí pro nacionalismo. Mas patriotas. Pessoal, quero agradecer vocês. Agradecer todo mundo que nos escutou até aqui. Agradecer também todo mundo que comenta, que compartilha. Lá as nossas postagens no arroba Caste Colapso no Instagram e arroba Caste Colapso no Facebook. Então tá, é isso aí. Contagem regressiva pro colapso. Até a próxima. Ano que vem, beleza, o que já falou? Ah, esse é o programa de número 30, hein, cara? Pô. Olha aí. Vai desce o programa de número 30. 30 programas. Parabéns pra quem aguentou. Pra nós que aguentamos. Nós estamos aí, né? Estou aí, 30 programas já, 30 semanas já, cara. Pô, quase isso. Fechar o ano com quase 40, tá? Fechar com... Não, não vai dar 40, mas vai dar quase. E ano que vem, segunda temporada. Segunda temporada vai ser... Pois é. Temática. 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 A gente não sabe quais são, mas vai ter novidades. Ainda não sabemos, mas vai ter. Não sabemos, mas alguma coisa vai ter. Ah, não. Tem que ter, né? Falou. Então, beleza. Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti